Olá, pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Mais uma vez, quero convidar todos vocês a se inscreverem, compartilhar com os amigos, deixarem aqui os seus comentários, é sempre muito importante. Hoje nós vamos falar do Tordesilhas, Tord11, para responder a uma pergunta, por que está caindo, o que está acontecendo? O nosso objetivo aqui é tentar mostrar um pouco do retrato atual do fundo, fazermos algumas considerações com base nas informações públicas dos relatórios gerenciais e trazer um pouquinho aí da nossa visão. E por que eu digo nossa? Porque daqui a pouco eu convido aqui o Marcos Corrêa a entrar no nosso vídeo, já já ele vem, para que nós possamos também debater um pouquinho sobre o retrato atual do Tordesilhas, o famoso o que está acontecendo, a pergunta que a gente mais está recebendo nos inboxes aqui, nas comunicações diretas, então vamos lá. Primeira coisa, mostrando um pouquinho na quantidade de cotistas, é uma diferença significativa, de 20 mil investidores, 21 mil, no final de 2020, para o final de 2022, com 111 mil. Então, muitas pessoas vieram para o fundo pelos rendimentos mais elevados, muitos vieram pelo fato da cota ser base 10, e agora, com esse novo desenho do fundo, dadas as novas circunstâncias macroeconômicas, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente vê uma quantidade significativa de investidores sendo impactados de alguma maneira. Lembrando que a nossa indústria tem 2 milhões de investidores, com 100 mil, 111 mil investidores, basicamente, 5% da indústria tem alguma posição em Tordesilhas. Se eu não errei as contas, é isso aí. Olha só, com relação ao retorno histórico, obviamente, o fundo vinha entregando um rendimento muito forte, porque os rendimentos estavam elevados, e as cotações sempre ali acima dos seus valores patrimoniais, buscando realmente rendimentos elevadíssimos, mas uma nova matriz de risco começou a ser desenhada no fundo no ano passado, mais ali no início do ano passado, e o fundo veio caindo bastante, e nesses últimos 2, 3 meses, ele literalmente mergulha. Então, ele passa a ter um desempenho inferior à ITCA, à IFIX, ao CDI, ao benchmark IPCA mais 6. Então, ele, de fato, mergulhou nesses últimos 2, 3 meses. Nosso objetivo aqui é tentar mostrar para vocês do ponto de vista de resultados. A gente não consegue controlar essas movimentações, essas movimentações são naturalmente pelo próprio mercado, pela percepção de risco dos investidores, mas a ideia é que a gente traga aqui para vocês pelo menos uma visão de o que pode estar levando as pessoas a esse movimento. A gente sempre traz para vocês o retorno do fundo com e sem rendimentos, no caso do TORDI11, por causa desse mergulho todo, o rendimento está bem limitado, tanto com renda quanto sem a renda, principalmente sem a renda, que é essa linhazinha azul, considerando base 100. Mas se a gente coloca base 100 aí só para referência, ele está praticamente pela metade do seu valor inicial. Obviamente, como a cota cai muito, o yield dispara. O yield médio do fundo foi 13% ao ano e agora ele está bem acima da média, justamente por causa das quedas nas cotações. Aqui, um pouco do histórico de rendimentos do fundo e aqui a gente já começa a ter uma lição, que eu quero deixar muito claro para vocês, que o TORDI, ele é um fundo que tem basicamente desenvolvimento imobiliário, seja direto por equities, que a gente vai falar daqui a pouco, ou indireto, porque são CRIs, são CRIs que foram emitidos, via de regra para financiar equities. Então, você tem um crédito com risco também do equities. Em resumo, é um fundo que tem o desenvolvimento na veia. Então, naturalmente, ele deveria ser visto com mais risco justamente por uma não linearidade de distribuições. E muita gente foi levado a crer que essas distribuições seriam lineares. Se você olha a média, é 0,095, 9 centavos e meio, mas quando você coloca a mediana, é de 8 centavos. O que a mediana quer dizer? Que ela vai tirar aquilo que é muito diferente nos extremos, tanto para mais quanto para menos, resumo da ópera. É muito mais fácil você ancorar o rendimento médio do Tord em 0,08 centavos do que em 9,5. Porém, como ele ficou distribuindo perto desses 9,5 durante alguns meses, muitas pessoas, se você olhar lá naquele gráfico de crescimento de cotistas, vai perceber que muitas pessoas entenderam que os rendimentos seriam elevados sempre. E não é bem assim, especialmente no fundo de desenvolvimento, onde você tem uma necessidade mais recorrente de novas emissões de cotas. O VP da cota médio foi 11,60, e hoje ele está perto de 14, porque ele teve uma explosão no final de 2021, enfim, por remarcação de ativos e fundos imobiliários que tem dentro da carteira, se não me engano, isso foi um movimento que teve dentro de um fundo chamado Serra Verde, em que gerou essa remarcação. Até quando você deve se ancorar nesse valor patrimonial? Honestamente, eu não vejo isso como algo tão importante ou tão relevante assim nesse tipo de fundo. Quando a gente está falando de ativos performados, ativos realmente prontos, em que você tem muito mais consistência no valor, o valor patrimonial tem maior relevância. Não quero dizer que no Tord não tenha, eu só quero dizer que, às vezes as pessoas estão acreditando que esse desconto patrimonial, vou até passar para o próximo aqui, que esse desconto patrimonial é, de fato, consistente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você, ao ter uma dificuldade de continuar o desenvolvimento desses equities, eles naturalmente possam perder valor ou talvez o fundo ter que ser levado a fazer mais emissões mesmo abaixo do patrimonial para levantar recursos ou vender esses ativos que a gente chama de uma venda forçada abaixo do valor patrimonial para recompor o caixa. Então tem uma série de fatores que, nesse tipo de fundo, o valor patrimonial não deveria ser um indicador muito relevante no fator de decisão das pessoas. Eu acho que é importante, mas não deveria ser o principal critério de decisão. Essa é a minha opinião, está certo? Bom, alguns destaques adicionais e agora eu já quero trazer Marcos Correia. Marcão, está por aí? Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer participar aqui dos vídeos. Vamos falar um pouquinho aí do Tord, então? Vamos lá. Marcos, acho que o Tord foi um fundo que se popularizou tanto pela cota 10 quanto pelo rendimento elevado e muitas vezes eu acho que o próprio cotista do fundo ele não entendeu muito bem o arcabouço de riscos do Tord. Não que seja um fundo, como se diz, não que seja um fundo arriscadíssimo, mas ele é um fundo que tem riscos muito maiores do que uma média de mercado de um fundo de cria tradicional. Exato. E tem um outro componente. Na verdade, sim. O Tord, para mim, ele é um exemplo muito claro de como vários tipos de armadilhas do próprio investidor mesmo acabam caindo por questões que vão atraindo. Algumas armadilhas do próprio investidor, como, por exemplo, e a gente consegue ver isso naquele gráfico onde a gente teve um aumento bastante dos cotistas, quando teve um aumento do fundo, que foi um cenário complicado, macroeconomicamente falando. Então, a gente teve uma Selic que foi a 2%, os rendimentos dos fundos, em geral, acabaram ficando mais pressionados, o que faz com que as pessoas busquem naturalmente coisas mais arriscadas que acabam tendo um retorno mais elevado. E o Tord acaba sendo uma opção para isso, porque a proposta dele é realmente ser mais... Ou, pelo menos, a proposta é ter um rendimento mais elevado. As pessoas são atraídas por esse tipo de produto. O Tord é um, tem vários outros também. E é esse tipo de armadilha que eu quero dizer. Então, a pessoa querendo um rendimento mais alto, ela acaba se expondo a um risco maior. Eu acho que você optar por ter uma pimenta na carteira, ter um ativo um pouco mais de risco, eu acho que não tem problema nenhum. O problema, talvez, é só uma expectativa equivocada e depois você querer que um fundo que tenha uma natureza de risco maior se comporte como um ativo performado, um ativo que tem maior previsibilidade. Não dá para você querer que um fundo high grade, de CRIs, que tem lá uma taxa média ponderada de IPCA mais 7, super tranquilo, tem o mesmo nível de expectativa de risco de um fundo como o Tord. Então, vamos falar alguns destaques aqui. Primeiro, isso aqui tudo é material público, praticamente. A gente só fez uma síntese aqui para vocês. Então, a gestão segue realizando aportes em equities do portfólio. Ela própria, gestora própria, aponta que o cenário atual está mais desafiador, inclusive com algumas regiões saturadas, uma delas bem aqui perto de Goiânia, que é Caldas Novas. Isso era muito evidente, bastaria você passar um final de semana em Caldas Novas, já ficava evidente que estava tendo uma grande oferta desse tipo de ativos, de multipropriedade, de fracionado. E isso já era uma preocupação, já de algum tempo, que, inclusive, a gente sempre comentou que esses fundos mais high yield deveriam ter um relatório de riscos, já mostrando um pouquinho de detalhes, mesmo que fosse trimestral, mas um relatório de riscos para evidenciar. Não só esse tipo de situação, como também os riscos naturalmente cruzados que tem entre as operações. Porque uma coisa, de alguma forma, está ligada a outra a partir do momento que você tem projetos, cuja originação, cuja estruturação é feita pelo mesmo grupo. Então, isso é importante. Reduções de indicadores gerais de vendas. As vendas vêm caindo. E a partir do momento que você tem um modelo de negócios que é mais ancorado numa classe média, baixa, à medida que a economia vai apertando e você vai tendo mais dificuldade, obviamente, o impacto nas vendas é imediato. Porque você tem um ativo que é um ativo de temporada. Então, é diferente de você ter, por exemplo, um CRI, mesmo não performado, que está financiando um loteamento. Que é a primeira moradia da pessoa, é todo o sonho da família. Segundo, é você ter ativos mais expostos a lazer, a resorts, a multipropriedades, em que você tem a hotelaria, que você tem um fator aí de se você tiver que cortar, é por ali que você começa. Então, é diferente esse tipo de risco. Então, muito cuidado para não misturar as coisas. Não é porque você tem um CRI de loteamento, IPCA mais 11, 12, é o mesmo risco de uma multipropriedade IPCA mais 11, 12. São situações diferentes. E multipropriedade, você tem que estar muito ligado à hotelaria, resorts, muito ligado à praça, entender muito bem aquela praça. Porque, realmente, você fica no limite da sobreoferta. Impacto significativo, desculpe, descasamento de caixa pela elevada quantidade de distratos. Isso aqui é uma coisa que realmente preocupou. A própria gestão apontou isso. poderia materializar em mais detalhes o quanto isso está impactando significativamente os resultados, mas a própria gestão já está apontando esse descasamento. Porque você tem que devolver dinheiro. Olha que curioso, né? Olha que perigoso isso aí. Você tem que devolver o dinheiro para a pessoa que destratou, de alguma maneira, e, ao mesmo tempo, você tem que colocar dinheiro na operação porque são os ativos em obras, né, Marcos? Esse é um ponto que esse descasamento de caixa é preocupante, ainda mais no fundo. A gente vai ver daqui a pouco que tem 0,3%, 0,6% em caixa, né? É, com certeza. Inclusive, o próximo ponto, que é o impacto nos resultados, justamente esse descasamento acaba criando esse impacto. A gestora já mencionou nos relatórios que, por conta de uma organização de caixa, de fluxo, de potencial necessidade que teria pela frente, ela mesma segura os resultados um pouco para, caso chegue essa necessidade, eles têm o dinheiro em caixa. Então, quando há esse fluxo mais complicado, esse é a administração mais complicada de caixa, realmente isso pode acabar impactando os resultados. E isso é importante demais o que o Marcos falou. E, veja, não tem problema nenhum, é um fundo de desenvolvimento. O problema é os 111 mil cotistas esperar que isso não aconteça, né, Marcos? É, e isso daí é curioso, é até interessante, né? Porque a gente estava falando, né, sobre ser armadilha ou não. O que eu queria dizer também nesse ponto é assim, não quero dizer aqui se Tord é bom ou é ruim. Ele é um fundo, tem suas características, que algumas pessoas vão achar interessantes, outras não. A questão é justamente a expectativa das pessoas, né? E eu lembro que eu fiz uma live já há bastante tempo, era na época da Hectare ainda, quando estava esse fundo na Hectare, e eu lembro que eu estava falando do Tord, perguntando como é que funcionava, entendendo mais a tese, e eu lembro de uma pergunta específica que eu fiz, que é, então podemos esperar ao longo dos anos, ao longo da vida, da carreira do fundo, problemas com alguns empreendimentos. A resposta foi sim. Somos um fundo de desenvolvimento, somos um fundo que se expõe mais ao risco, portanto, é natural que ao longo do tempo aconteçam alguns pontos críticos ali em alguns empreendimentos, né? Não quero dizer o portfólio como um todo, mas é esperado nesse setor que ele tem mais riscos, que tem alguns problemas também no meio do caminho, faz parte da dinâmica do setor. E agora a gente começa a entrar numa questão curiosa também, que embora a gestão aponte que todas as operações estão adimplentes, e eu até espero que estejam adimplentes mesmo, porque muitos dos CRIs estão com amortizações em carência ainda, então é basicamente pagamento de juros, mas temos um ponto, dos oito CRIs que tem no portfólio hoje, ele tem uma parte, a gente vai ver daqui a pouco um gráfico, quatro CRIs já estão com margens comprometidas, abaixo do limite da operação, tanto de razão de PMT, que é razão da parcela mensal, quanto na razão de saldo devedor. A gente começa a acender essas luzinhas aí para o próprio cotista do fundo. Eu vou até pular aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto, mas é basicamente essa tabela aí, isso aí é simplesmente extraído do próprio relatório. Hoje o fundo tem 17%, 17,3% em CRIs, CRIs tradicionais, e desses 17%, desses oito CRIs, quatro estão com essas margens comprometidas, quando você olha a razão de garantia de saldo devedor, o limite, por exemplo, dessa operação GPK era 150%. Ela já está em 51%. Ela está inadimplente? Não, ela está adimplente, porém rodando abaixo. Então é como se eu tivesse assim, uma operação que tem um risco pulverizado, e ainda mais pelo fato de, a gente também vai mostrar isso daqui a pouco para vocês, basicamente são séries subordinadas, são séries mesaninas, ou seja, ela é impactada pela inadimplência mais rápido, então à medida que você vai sendo impactado pela inadimplência, você vai piorando, você vai deteriorando a qualidade de crédito. Para ela se tornar inadimplente, você tem que literalmente decretar um vencimento antecipado, ou efetivamente ter um default, e parar de pagar. Então ele vai parando de pagar. Então as bolinhas ali, não sou eu que estou colocando isso, isso é a própria gestora, já está apontando que das oito, quatro estão vermelhas. e quatro vermelhas faltando ainda um bom tempo para essas operações vencerem, já faz com que o mercado comece a precificar, e é os chamados haircuts, eles já começam a precificar de que isso daqui pode trazer um problema suficiente para ter uma perda real de patrimônio. E isso é o que mais realmente me preocupa, porque quando eu falo, me permita tomar um tempinho aqui, Marcos, quando eu falo que você tem uma operação que você tem um LTV, o long to value, você tem uma operação que é um long to value de 20%, 30%, as pessoas falam, pô, isso é ótimo, é um LTV baixo, isso é interessante. Só que, veja, o LTV não tem tanta relevância quando você não conhece de fato a natureza da operação. Por quê? Porque se você tiver um V, um value aí, que é difícil de precificar, ou são ativos em obra, são ativos que não estão performados, são ativos que ainda precisam de muito investimento, você tem um value que, ao invés de ser um ativo para você, ele é um passivo, ou seja, você vai ter que colocar, continuar colocando dinheiro. E como é um fundo que negocia hoje com desconto patrimonial significativamente elevado, é muito difícil você fazer uma emissão. Então, o fundo entra num processo, e aqui eu vou voltar, aí eu vou passar a bola para o Marcos, ele entra num processo em que ele tem um residual de caixa, 0,3% de caixa, é nada praticamente para um fundo que precisa de constantemente aportes. Então, você tem uma carteira de CRI, que ela não tem muita liquidez, quem vai querer comprar esse CRI? Porque ele já está com margens apertadas. Você tem equities que precisam de dinheiro para ser colocado, como o próprio gestor está colocando, o dinheiro não é uma equities, porque é obra, precisa, é capital intensivo. E você entra nessa situação, e ao mesmo tempo você tem quase 80% de exposição à hotelaria, que é um segmento que a própria gestora está apontando como desafiador e praças sobreofertadas. E metade aí, 46 contra 53, mais um pouco da metade de ativos não performáveis, ou seja, ativos que não estão prontos. Então, metade do fundo precisa disso daí. Marco. Eu vou tomar uma coisa que eu vou tirar aí, eu vou tirar aí, eu vou tirar aí, eu vou tirar aí, vai lá. E aí E aí E aí E aí